Olá, pessoal! Então... Vamos lá, né? Vamos pro fundo do mar. Oh! Que loucura! Hummm... Tem um inimigo com um boberang. Olha que picada! Um coisa pra lá? Um pra cá. Vem! Cadê a Lulu com fozinho? É tão fácil pra chegar ali em cima. Que loucura! É tão fácil! Que loucura! Que loucura! Usando os inimigos. Um! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Do nada o som fica mais alto. Gente, eu não tenho que entender, né? Eu não entendo as vezes assim, tipo, tem alguns jogos que você bota, olha... Eu quero o som nesse nível. É de supermercado, é o som. Vou aumentar. Do nada. Eu tenho a impressão... Puts. Deixa eu ver se eu consigo... Quer dizer, tem alguma coisa em algum lugar aqui que eu vou acabar perdendo? Com certeza tem. Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver, mano... Acho que tem conta lá pra cima. Pam, 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 pam. Não, gelou! Ai, ai, ai! Ai, ai meu Deus! Tô meu Deus! Ô meu Deus! Pertão a longa! Vamos lá! Vamos lá! Ué? Quer saber? Sai! 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 Sai você tudo! Pô, carinha! Pode ficar, né? Sim, destruidor de lives Exatamente Oh Não 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 Ó, conseguiu o primeiro Parece que não tem mais, né? Vamos ver se tem outro cocôzinho que eu perdi Tem outro cocôzinho? Tem bem mundo aberto assim Não é mundo aberto, né? Mas, tipo assim, estádio aberto assim Acho que as chances de eu perder alguma coisa são bem maiores É, parece que não perdi nada não É, parece que não perdi nada não É, parece que não perdi nada não Vamos lá Vamos lá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Deixa eu ver, eu falo um só nome Ah, aqui veio um segundo cocôzinho, acho que O que que virou? O que é? Esse é o que é? Olá, o mundo que é que é isso? Eu entro pra ver se tem alguma coisa permanente e não tem nada Certo Que susto Oh Meu Deus Que susto Coloca 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 eu tenho que fazer mais tem uma uma conquista que é fazer perfeita tentando bater o negócio não conseguindo eu também tenho que matar inimigos com projectile jogando um pro outro não 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 She's up. Parece que tem mais nada de pegar, né? Tem um cocôzinho aqui. Tem ele ali, ó. O que vocês estão fazendo aí? Muitos vozes! Abre, 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 abre... Abre, abre... O que vocês estão fazendo? É muito bom. O que você está fazendo? O que é isso? 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 O Palácio do Dragon, ou seja, eu acho que vai ser o outro chefe. Acho que vai ser outro chefe, vai ser Orochima Taroa. Lembra que eu estava reclamando que não tinha mais outras transformações? Acho que agora a situação vai... Eu digo... Eu digo... O que é que é que ele... Como é que ele foi? Bem, bem! Onde está o Orochima Taro? Orochima Taroa. Orochima Taroa. Ei, ei, ei Ei... Ninguém te deu permissão para eu estar aqui. Vamos ver como é que é a Hiroshima Taro Ih Ele tá de crocs Não creio, ele tá de crocs Eu ouvi do Kintaro que você era o báquero do clã Tanuki E o Sun do clã Issun E um cara chamado Oracle tá colocando um festival louco É, o Japão está em um grande período Você é um herói, então a gente veio te pedir ajuda Ele tá tendo um festival? Ah, de jeito nenhum Sabe pra que servem festivais? Pra pegar a mulher Deixa eu enfiar a porrada nele, deixa Deixa eu enfiar a porrada nele Eu não vou deixar um estranho fazer festivais por mim Eu já tô do seu lado Mas Enquanto eu confio em mulheres incondicionalmente Homens são outra história Me ajude Loote comigo, se você ganhar eu te ajudo Deixa eu enfiar a porrada nele Eu tô muito afim de enfiar a porrada nele Ele tá de Crocs Ele tá de Crocs Será que eu poderia... Não Devolvi Toma 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 Joga aí Joga aí A ver se eu consigo ganhar o negócio Toma 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 O que é isso? O que é isso? Isso é isso! Isso é isso! Eu tenho que usar isso para matar outro. Ah! Não! Eu não estou conseguindo matar os bichinhos. Não! Não dá. Aquele ali não dá para fazer. Opa! Não! Estava quase conseguindo! Ah! Que ódio! Vem cá! Vem cá. Opa! Não! Opa! Opa! Não tem de rir. Olha! Que desgramado! Tem como pular? Tem! Cuidado! Vou pular esse aqui também. Ah! Por caceta! T . A gente pode fazer isso. Se ela explica o novo personagem. Ela está, dela. Adeta. Eu não! A gente vai arrumar! E aí 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 Eu errei Oh meu deus Ele tá errando Ai Que a tática não funcionou Que a porrada nesse cara de crocs Toma É agora que ele vai jogar o Isso aí não dá Ei, ei Lado errado Toga Morre, caralho Meu Deus do céu, socorro Ai, não me ajuda Morre, cara Seu papagaio ridículo E a B Morre, papagaio ridículo Ai, tá vendo? Tem outra Teve outra Outro ativamento Tem conquistas para eu derrotar os inimigos sem usar transformação Então, é assim que eu vou E aí 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 Ah... Ah... Bomotaro... O que a gente pode fazer? Bomotaro... Hum... Uitu... Ah... Vamos pra Unikashima! Hum... 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 Realmente... Hum... Elos querem ver se está realmente igual a Ken Taro... Por que o outro falou... Cara, ele é muito forte... Não é possível que ele tenha sido... O que é isso, gente? Parece que ele é wonderful! Kouchi!!! Hum... A gente vai pra Shin Kokur41A game? Ah... Ah... Tu tempo de Chankos... E aí E aí E aí e vamos ver se meu motorista realmente E aí e bora lá bora lá E aí e corte cortei O meu Deus O cachorro de novo Sabia que tinha um fogozinho aqui Olha que interessante O seu A sua A sua escuta, né Você escuta pior Quando você está de estômago cheio Isso acontece porque os nervos relaxam Tem que ter mais outro cocôzinho aqui Mas pelo menos uns três Que geralmente são três no começo, né? Da frase Da frase não, da fase Outro cocôzinho ali Olha, viu? Tá faltando um cocôzinho O do meio Aquele aqui Tem algumas pontes Na prefeitura de Koti Que foram designadas para serem submersíveis Quando o nível da água for muito grande Interessante Então vamos lá, né? É o jeito Oi, minha senhora, como é que vai? Tudo bom? Vamos lá, né? Isso é o que de novo? Agora voando? Que loucura Nós vamos voar agora Agora virou Star Fox Left, right Atira esquerda, atira direita Pode atirar os dois Duro Barrel Ah, até um laser Olha, até uma bomba Meu filho, isso aqui real É um Star Fox Apesar de que Vamos falar O Goemon 2 Tinha uma parte Que era assim Tá? As pessoas podem estar achando assim Ah, mas Eu já usei duas bombas Sem querer Já está lá Não está conseguindo destruir os bichos Ah, eu não estou acertando eles Oh, meu Deus Para É, o O Goemon tinha Umas partes que eram assim Ele tinha um robôzão gigante no 2 E esse robôzão gigante Você tinha uma parte que era de luz De, assim De tiro Então não está muito diferente não, sabe? Ah, eu vou te falar Isso aqui Isso aqui está pior de acertar Do que o O O O Meu Deus Do céu Acha que está atirando Não está Não 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 olha isso mano como é que eu tô apanhando sai sai ah mano olha isso é uma batina não para me matar me mata mesmo só para tu ver foi né olha se tiver qualquer coisa que é a missão relacionada a tipo a não levar dano coisa assim eu tô fudido mal pago falta só mais um só mais um cocôzinho tem um cocôzinho olha aqui tem um comitê internacional que escolhe os nomes do tifo 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 E aí 3. 3. 3. 4. 5. 8. 10. 10. 11. 12. 13. 13. 13. Ainda mais se for uma fase normal, ela demora mais. O que é isso? Meu Deus, que loucura! Eu acho que o cocôzinho vai estar aqui. Eu acho que é tudo laranja, laranja e amarelo. Amém! Calmá. 10. Vamos lá. Quem achotou mesmo? Definitivo eu para assalma. Alesa! Vá! Amigo 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 O que é isso? Usar o projétil para matar o outro. Vamos lá colocar o cocôzinho, ele está dentro. Espera aí, ele está lá em cima. Já perdeu um cocôzinho? Não, não. Ele está aqui para a esquerda, ele está direita. Ah, mato! Nossa, que delícia! Mano, uma delícia usar esse personagem. Vamos olhar essa transformação. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Será que tem um cocôzinho para cá? Eu perdi já um. Não parece até aqui não. É um cocôzinho que eu perdi. Se aquele que estava ali em cima já é o segundo, significa que tem algum outro aqui para baixo. Aquele aqui! Caraca, mano. O cipre escondido. Que ódio. Vamos lá. Muito bom. Pronto. 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 Sem inimigos usando o Rang. Esse é Rang. Eu não lembro se eu peguei o do Quintaro. Eu peguei o do Quintaro também? Um do do Quintaro também. Eu não lembro se eu peguei o do Quintaro também. Um do Quintaro também. Eu não consigo eu não consigo ganhar o negócio de jogar o project no outro inimigo uma toalha ok então é me rime e rime gosta de toalhas Ah não tem um cocôzinho aqui eu tô achando estranho acho que com certeza tem um cocôzinho que eu não tô vendo ó ó tô falando eu tô começando a entender já como é que funciona o sistema deles e eles eles botam meio que denso sabe e eles não deixam muito tempo sem você ter um coletado olha só quem eu achei e aí eu vou contar só mais um cocôzinho agora para 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 mais um poucozinho porque são cinco por cada nível o meu Deus do céu apertei o x porquê e aí e aí e o tempo todo cara eu tô impressionado o que é isso? o que é isso? o que é isso? Coopumba Muito bem Agora é muito legal, já está cansado pela inovação a hora de bater no cocôzinho mas que perna não consegue subir não né e o outro e aí 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 e olha e aí é e aí eu e aí vai ser Onigashima não irei mexer agora graças a Deus o Triva vai parar? 65? a gala já foram várias fases, eu acho que falta só mais uma melhoria mas eu vou te falar, eu estou me divertindo muito com esse jogo muito mesmo e é isso, a gente se vê na próxima tchau, tchau